Fala galera, saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo, muito bem-vindos ao canal Paparazzo Rubro Negro, você que tá chegando aqui eu convido a seguir, curtir, compartilhar em todas as plataformas, você que tá no YouTube eu convido a se inscrever aqui embaixo, aqui ó, assinar a notificação no sininho, deixar aquele like maroto no vídeo diretamente aqui de Longwood, yeah, yeah, na casa do meu amigo Aldo, Aldo Gonzalez, rubro-negro-americano, é, vim visitar o Aldo aqui e a gente trazendo as notícias do Mengão, é o Aldo ali atrás? É, é o Aldo ali atrás ó, olha lá ó, American Red and Black aí ó, então galera é o seguinte ó, Elizabeth tá aqui né, amanhã tem jogo do Mengão, você pode fazer a sua fezinha lembrando que você tem até 7 mil reais de bônus, fazendo aí o cadastro, primeiro depósito, até 7 mil, tá, e você pode também tá garantindo aí um iPhone 15 ou dois mantos do Flamengo fazendo o cadastro e fazendo o primeiro depósito a partir de 50 reais, o link do nosso grupo do Telegram tá aqui no comentário fixado e também na descrição sempre do último vídeo ou da última live do canal Paparazzo Rubro Negro, tá, então a gente trazendo sempre pra vocês aqui essas informações aqui, esses links aí pra você acompanhar, tem os nossos patrocinadores também, o Bruno que vê a questão de visto pros Estados Unidos, o Evandro que vê, que trabalha em parceria com ele, que vê a questão de business plan pra você que tá querendo tirar sua cidadania, tem também aí a sonora que faz a acústica aí do seu estúdio, da sua casa, você que quer tirar o ruído da rua, você pode procurar aí no Rio de Janeiro a sonora acústica e claro também lembrar você que a AZ Carrenton me trouxe aqui pros Estados Unidos com um carro aí à disposição espetacular, ela patrocinando aí o canal Paparazzo Rubro Negro, agradecer a AZ e você pode ter o melhor serviço com a AZ, patrocinadora oficial, né, da Florida Cup, da FC Series, inclusive com o cupom AZFLAMENGO10, você tem desconto sim na locação de carro na AZ. Bem, vamos lá, vamos ao que interessa, porque Flamengo não para, né, as notícias com relação a Flamengo, elas não param, né, a gente sabe que o Arrascaeta hoje tá muito feliz no Flamengo e aí o pessoal começa a falar, ah, e os árabes vão atrás do Arrascaeta, o Flamengo contratou o De La Cruz, agora que vai ter a dupla Uruguaia, vai tá ameaçado de perder a dupla Uruguaia? Cara, eu quero tranquilizar vocês, tá, é muita gente falando essas histórias, ah, porque o Arrascaeta vai sair, chegou o De La Cruz porque vai sair o outro, não, olha só, o Arrascaeta nem tem planos de sair do Rio de Janeiro, de deixar o Rio de Janeiro tá feliz no Flamengo, tem o seu negócio, é confeiteiro também agora, né, tem a confeitaria dele na Barra da Tijuca, é um cara que ama estar aqui, ama o Rio de Janeiro e quer continuar no Flamengo, tá, jogador tem contrato até dezembro de 2026, ainda são aí, ó, 24, 25, são três anos de contrato com o Flamengo e aí, nas últimas semanas surgiram aí essas informações de que o Uruguai estava sendo procurado por algumas equipes pra saberem aí os detalhes dele, né, na verdade o que acontece lá na Arábia Saudita, eles indicam alguns nomes de jogadores, a Liga indica, e o nome do Arrascaeta apareceu nessa lista, tá, então ele recebeu sondagens principalmente do futebol saudita, é, o mercado saudita fechou, né, na última terça-feira, dia 30, e o Arrascaeta não recebeu de fato nenhuma proposta oficial, ah, ele abre de novo novamente, é, no meio do ano? Sim, abre, ele pode sair? Não, não, o Arrascaeta ficou e vai continuar ficando, tá, eu duvido que o Arrascaeta saia do Flamengo, tá, e tem aí um, um temor, né, tinha um certo temor da diretoria, a diretoria agora tá mais calma, pelo menos nesse primeiro momento, né, que o Arrascaeta vai ficar com o De La Cruz, pelo menos, é, no, no início dessa temporada, até o meio do ano, mas a gente sabe que, é, por parte do Arrascaeta, ele quer continuar no Flamengo, ele tem contrato, como eu falei, até 2026, é, e o futebol europeu, é, não tem procurado ele tão forte como os árabes, né, então, a questão da multa do Arrascaeta, que é de 50 milhões de euros, ela, em reais, estaria na casa dos 270 milhões de reais, cogitou-se que eles pagariam a multa, só que o jogador tem que querer sair, é, eu arrisco a dizer, conversei com fontes ligadas ao jogador, que a multa ninguém vai pagar, o que pode chegar é algo, na verdade, na casa de 30 milhões, isso no meio do ano, 25, 30 milhões, até com ele jogando bem ao lado do De La Cruz, isso pode acontecer, mas, é, eu volto a dizer que o desejo do jogador, né, é ficar no Flamengo. A gente teve aí o Daniel Fonseca, empresário dele, falando sobre o futuro dele na rádio Esporte 890, ele falou, ele falou o seguinte, o Jorge está feliz no Rio e no Flamengo, essa entrevista foi, não foi agora, mas é importante a gente trazer, se houver oportunidade, vamos avaliar, mas a princípio ele tem contrato até 2026 e vai cumprir, ele vai cumprir, a decisão está tomada, o Arrascaeta vai cumprir o seu contrato, segundo o Daniel Fonseca, ele também está muito feliz e ansioso para jogar essa temporada com o Nicolás De La Cruz, é, no Uruguai eles arrebentaram juntos, eu acho até que essa entrevista aqui é nova, ele não tinha falado do De La Cruz, é nova, é nova, essa aqui é nova, olha só, ele falou o seguinte, é, sobre o, o Tite, né, escolheu o Arrascaeta, né, e ele falou o seguinte, é um dos exemplos de liderança e de capitania, porque seus comportamentos são assim, ele pouco fala, mas quando fala é ouvido, tem respeito, inclusive falou, essa resposta foi, pra mim, lá na coletiva, do jogo da FC Series contra o Orlando City, né, o jogo, a coletiva antes do jogo, inclusive, mas é isso, gente, então é muito falatório, é muita coisa, muita gente falando, ah, o Arrascaeta não vai cumprir esse ano todo ao lado do De La Cruz, pode sair no meio do ano, muita gente dizendo, ah, o Arrascaeta pode sair no meio do ano, não, não, ele quer cumprir contrato, o empresário já falou que ele quer cumprir contrato, tá, então, vamos tirar o cavalinho da chuva, o Arrasca gosta, quer cumprir o contrato dele até 2026 no Flamengo, depois pode ser que ele vai embora pro Uruguai, ou pra algum outro lugar, pode até ser, mas nesse momento, o Arrasca fica no Flamengo, e é muito importante a gente acalmar o torcedor rubro-negro, que vai ver se, muito provavelmente, né, futebol é tudo é possível, mas muito provavelmente vai ver essa temporada inteira o Arrasca jogando aí ao lado do De La Cruz, né, arrebentando os dois Uruguaios, arrebentando. Bem, a gente teve a Cristiane marcando e o Flamengo vencendo o Fluminense pela Copa Rio Feminina, né, o Flamengo venceu por 3 a 0 lá no Luso-Brasileira, né, no estádio Luso-Brasileiro, na Ilha do Governador, então ela, o Flamengo goleou o Fluminense por 3 a 0 e teve gol na estreia da nossa querida Cristiane. E vamos acompanhar aí a cobertura, né, da nossa equipe lá no estádio, no Luso-Brasileiro, conversando inclusive com a Cristiane e teve recado para o Gabigol. Todo mundo ficou surpresa, eles e eu também fiquei porque, de fato, ninguém imaginava que tomaria uma proporção tão grande assim. Eu acho que é a história do que eu construí dentro da modalidade, eu acho que é o que eu continuo fazendo porque não dá para você sentar na história porque, senão, não adianta. Vai existir uma cobrança muito grande, eu sei porque é o peso da camisa, é o peso do meu nome, mas eu vou precisar do conjunto todo para fazer as coisas acontecerem, a gente conseguiu encaixar melhor no segundo tempo, mas é um orgulho muito grande, tomara que com o tempo a gente consiga trazer mais ideias para melhorias dentro aqui do Flamengo, do futebol feminino, porque, como eu falei, os homens têm a história, a construção deles, isso é importante. Agora é a nossa vez de construir isso e eu acho que dando essas ideias, trazendo isso para eles e que eles possam nos escutar também, cada vez mais a gente vai construir uma equipe mais forte para a gente sempre estar batendo de frente com as outras equipes. Só para fechar, Cris, eu queria que você mandasse recado para o Gabi Gol, se tiveram uma interação muito boa, se encontraram, ele estava assistindo o jogo, falou que teve gol da Mamãe Cris no mesmo momento que você fez o gol lá no Twitter, eu queria que você mandasse recado para ele. Ah, cara, como eu falei, ele foi muito fofo, ele continua sendo, eu acho que isso é muito legal. Eu acho que se eu te falasse que eu vivenciei isso com algum jogador, cara, não, de verdade, eu não me lembro de alguém ter tanta empolgação quanto ele ter demonstrado esse respeito, carinho por mim, assim como eu tenho por ele, assim como eu tenho por outros profissionais que a gente precisa ter, às vezes os atletas eles não têm a valorização que merecem, a gente às vezes despreza muito, seja um jogador, um treinador, uma jogadora, então eu tenho muito orgulho de ter isso por ele e pelos outros profissionais, então obrigada, continua acompanhando a gente, a gente está esperando você aqui para assistir um jogo nosso. Valeu, Cristiane, estamos na torcida por você aí, garota, vai arrebentar no Mengão assim como o De La Cruz. Bem, a gente teve aí o empresário confirmando aí o interesse do Flamengo em jogador, hein, olha só, o Flamengo segue aí atento no mercado, segue buscando contratações, né, e o Ildemir Lopes, empresário do Lucas Fasson, confirmou nesta sexta-feira aí que o Flamengo está interessado na contratação do zagueiro de 22 anos, que atua hoje no Locomotive Moscou, tá? Ele falou o seguinte, além do Milan, a Juventus tem interesse em Lucas na Itália, mas também há interesses de Flamengo e Corinthians. mas a situação política torna muito difícil trabalhar, muitos clubes italianos não querem operar no mercado russo neste momento, tá? Então, ele falando aí da possibilidade dele pintar no Brasil e que o Flamengo é um interessado na contratação aí do Lucas Fasson. O Flamengo, óbvio, tem também o Domingos Duarte, né, português, enquanto não fecha a contratação do Léo Ortiz, inclusive o Vene Casagrande postou aí uma informação do Léo Ortiz, muito se fala que o Flamengo está perto de anunciar o Ortiz, né, mas a gente teve uma informação diferente sendo publicada aí, né, que o Flamengo... primeiramente o Vene tinha soltado que o Flamengo está cada vez mais próximo de acertar a contratação do Léo Ortiz, prioridade do Tite para reforçar a defesa, isso há cinco dias atrás. Agora, ele já deu uma outra informação, ele fala que o Flamengo ainda não chegou no valor que o Bragantino quer, né, enquanto saem muitas notícias de que o Flamengo está pelo anúncio do Léo Ortiz, que inclusive chegou a informação da reunião nova que teve lá, que o Flamengo tinha avançado, o próprio GE trouxe, que o Flamengo tinha avançado para a contratação do Léo Ortiz, o Vene trouxe no seu canal que o Flamengo ainda não chegou no valor que o Bragantino quer, que ainda não há o acordo final, tá, então a novela continua de novo. Que isso, vale a pena ver de novo? Cara, que loucura que está essa novela Léo Ortiz, hein, por isso que o Flamengo já está aí analisando de novo possibilidades, Lucas Fasson, né, teve a questão do Domingos Duarte, que ficou aí de sobreaviso, mas o Flamengo ainda não contratou o zagueiro, o Pablo já foi para o Botafogo, né, o Noga foi para Portugal, o Flamengo está se desfazendo, o Rodrigo Caio saiu, o Flamengo precisa de zagueiro, hein, olha aí, hein, o Flamengo vai passar sufoco, o Flamengo vai passar sufoco. Eu quero até falar sobre uma questão aí também, uma grande injustiça, né, mas antes eu quero trazer que a gente trouxe a informação que o Grêmio também demonstrou interesse no Mateuzinho, mas acenou com a vontade de ter o lateral por empréstimo, o Flamengo prioriza a venda, que é a proposta do Corinthians, clube inclusive que o jogador dá prioridade desde o início da janela, tá, então outra reviravolta, Grêmio quer empréstimo, o Flamengo não quer e o Corinthians topa comprar o Mateuzinho, então o Vener dizendo que o Corinthians insiste em Mateuzinho e conta com a vontade do jogador para conseguir comprar o lateral junto ao Flamengo, os representantes do Atleta estão tentando convencer a cúpula rubro-negra, a proposta do Corinthians continua na mesa do Flamengo, 4 milhões de euros por 60%, a questão é, vai pagar? Será que vai pagar? Há essa dúvida, né? Vai pagar ou não vai? O Corinthians não tá pagando ninguém, e aí, como é que fica? Bem, enquanto isso, eu convido você a acompanhar, né, claro, o Super 8 do Mengão aí, cara, sensacional, teremos nossa cobertura lá também, Flamengo na final do Super 8, né, então você vai com certeza acompanhar, torcer muito pelo Mengão, campeão do basquete, é, basqueteiros, vamos Mengão, vamos falar basquete, orgulho da nação, grande abraço aí, se inscreve no canal, aciona a notificação, o sininho, deixa aquele like maroto no vídeo e lembre, claro, de utilizar o cupom PAPA nas lojas espaço, rubro-negra.com.br e loja.flamengo.com.br, 5% de desconto utilizando o cupom PAPA somente nas lojas online. Um grande abraço, valeu, eu fui! Um grande abraço, valeu, eu fui!